Galerinha, hoje é sexta-feira, estou aqui, são seis e meia da manhã, está até meio escuro ainda, sem make, sem nada. Então, estou indo lá para o aeroporto, estou indo para o Ritro, para pegar meu voo. E eu vou estar vlogando a viagem, para vocês acompanharem um pouquinho a minha viagem até Nova Jersey. Então, vamos lá. Bom, chegar lá no aeroporto eu faço uma maquiagem na cara, óbvio, né? Então, é isso. Depois eu volto falar com vocês. Beijo, estou muito animada, muito animada. Galerinha, no elevador do metrô, também, seis e meia da manhã, nossa primeira etapa da viagem, chegar ao aeroporto. Aqui você pega o Piccadilly Line, você está no Ritro, tá, gente? É super rapidinho, 40 minutos, né? Mas super rapidinho. Ou você pode pegar o Ritro Express. Estou aqui tomando um cafezinho da manhã. Comprei uma salada de fruta, comprei café, mas não tem sábado isso aqui. Ai, que saco. Bom, são quase nove horas. O portão lá do meu voo abre nove e dez. Então, estou tomando café enquanto isso. Estou com cara de sono ainda, né? Mas calma. Daqui a pouco eu dou uma... Eu me monto. Aí eu dou uma mudada no visual. Mas porque é oito horas de voo ainda. Então, fica assim. Mais um pouco. Bem, gente, já está na aula de embarque do Ritro. Vou procurar o meu portão agora. Gente, é 15 minutos. Lá de onde eu estava até o portão. Vocês têm ideia como ser o aeroporto grande? Então, vamos lá. Estou aqui na esteira, né? Então, vamos andar. Bem que o Marcos falou. Vai. Não fica olhando o shopping. Não fica tomando café. Porque é longe. E é longe mesmo. Então, vamos lá. Bom, com certeza o avião que eu vou é esse aqui, ó. O 90. Gente, estou puta. Não estou achando cabo USB aqui para o meu telefone. Já estou. Já embarquei. Agora, esperar. Já estou aqui dentro do avião. E eu tenho o senhor aqui ao meu lado. É uma poltrona vazia por enquanto. Espero que ela fique assim. Mas eu acho que ainda tem muita gente para embarcar. Se não, eu vou no meio. Então, é isso. Eu queria que eu estou na jornalinha. Oito horas de voo. Depois, eu cheguei em New Jersey. Eu estou quase sem bateria. Então, depois, quando eu carregar, eu gravo mais com vocês. O voo foi super tranquilo. Mas, pensa aqui. Não, não, vamos. Vamos, amor. Eu estou só mostrando aqui. Ah, cheio lindo. Estou tirando foto? Não, estou filmando. Vai, boa fala. Explica. Ok. Aqui, nós estamos em Nova Jersey. Aqui é o Hudson River. Bem aqui em frente, onde caiu o avião da US Airways, o Airbus 320. O Vigital, Manhattan. Onde está todo, toda a concentração em Paris State Building. Lá no fundo é o Freedom Tower, onde era o antigo Torre Gêmeas. Então, quem estava aqui na hora do 11 de setembro, conseguiu ver tudo. E lá no fundão, dá para pegar a ponte e ver arrasando o bridge? Dá, um pouquinho. Ali é de vídeo escondado. Allen Brooklyn, quem lembra do filme O Zimbalo de Sábado da Noite? É aquela ponte que foi filmada. Ah, é aquela ponte lá que você está falando. É. Foi filmado quando eles param o carro, brinca de suicídio, né? De pular, de enganar a menina. É lá, porque lá da ponte, esse lado de esquerda, é o Borrow, né? Agora é o Colendrei. Broken. E ali, é umas casinhas ali? São as casas que foram construídas agora na última década. Olha que legal. Foi eu do caramba, nem perda. Lá no fundo é a ponte de George Washington. Allen. Aí, tem que ter uma rata. Pois é, estou aqui. Vai, boa fala, explica. Ok, aqui nós estamos em Nova Jersey. Aqui é o Hudson River, bem aqui em frente, onde caiu o avião da US Airways, o Airbus 320. Vigital, Manhattan, onde está todo, toda a concentração em Paris State Building. Lá no fundo é o Freedom Tower, onde era o antigo Torre Gêmeas. Então, quem estava aqui na hora do 11 de setembro, conseguiu ver tudo. E lá no fundão, dá para pegar a ponte, a ver razão no bridge? Dá, um pouquinho. É, ali divide os condados do State Building. Allen Brooklyn, quem lembra do filme Os Embalos de Sábado da Noite, é aquela ponte que foi filmada. Ah, é aquela ponte lá que você está falando. É, foi filmado quando eles param o carro, brinca de suicídio, né? De pular, de enganar a menina. É lá, porque lá do lado da ponte, do lado esquerdo, é o Borough, né? Agora é o Colendrei. E ali é umas casinhas ali? São as casas que foram construídas agora na última década. Olha que legal. Foi eu do caramba, no Império. Lá no fundo da ponte George Washington, Allen, está aí. Vem ver com a rata. Pois é, estou aqui. Olha, gente, onde eu estou, meu amor? Boa tarde. Rapitei vocês. Rapitei vocês, não? Vocês, não? Rapitei a diva de vocês. Tirei ela de longe. Vem passear em Nova Gérsia, Nova York. Estão vendo? Vim longe, hein? Atravessou o Oceano Atlântico. Atravessou o Atlântico, pelo meu amor, está vendo? Nossa, é, não é, Tia? É. Agora eu vou ficar de love também. Arrindo vídeo, pelo amor de Deus. Bom, não, a gente vai... Eu vou filmar, eu vou vlogar meus dias aqui para vocês. Então, começar de novo. Mas foi sim, mas foi... Foi, foi legal, foi legal. Gente, ó, agora a gente está saindo daqui. Tem um calçadão, não é? Ah, aqui está. Nossa, uma delícia esse lugar, amor. Qual o nome aqui? Aqui eu vou levar isso, que é o Weehock, hein? Tem que botar na legenda, é a cidade. Weehock. E as casinhas lá, ó. Ai, gente, olha essas casas. Bem americana mesmo, né? Adorei. E o sotaque deles também é demais, né? Aqui você vai pedir water. Você vai pedir water. Water. Agora a gente saiu, a gente vai jantar. E vamos lá, estamos indo buscar a minha madrasta, que ela está morando aqui. Né, amor? É isso daí, vamos jantar. Amor, fala um salve aí para o Marcos do Japão. Ah, então um salve aí para o Marcos do Japão, que acompanha a Dani Delanos e o Marcos. Não, ele acompanha você também. Ah, ele acompanha, não, é isso mesmo. Do canal Se Liga Japa. Se Liga Japa, o Marcos. Um abração. Gente, estou adorando New Jersey, para quem vai perguntar. Estou me sentindo no Brasil. Está em Newark, né? Você está em Newark. A gente comendo as cascaria brasileiras. A gente veio aqui em Newark. Eu falei com o Marcos que até o lugar parece o Brasil, gente. Assim, sabe? Tem sujeira na rua, não é? Não, sujeira, sujeira eu não vi. Mas muita gente, assim, eu falei, amor, parece todo mundo brasileiro. Ele falou, mas deve ser todo mundo brasileiro. E não, bom. Não. Bom, tem comida brasileira, então já é o mesmo lugar. Tem comida, eu já gostei. Tem barbeira, amor. Você está meijão? Eu sei, aqui. Bom, então a gente está procurando aqui, que a minha madraça está morando aqui em Newark, né? E a gente veio buscar, buscar aula para ir jantar. Aí lá no restaurante eu filmo mais um pouquinho para vocês. E essa cara de cansada, gente, é porque aqui são 8h13. Então você já é 1h15. Londres? Uma? É 5 horas. Londres já seria 1h15 da manhã. Então vocês já viram, né? A gente veio jantar aqui, olha. Neste restaurante do Brasil. Acabei escuro, irmão. Tchau, tchau.